Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Durante esse período que nos prepara para o 17º Congresso Eucarístico Nacional A maior parte dos nossos programas No final de semana, especialmente Tratará de temas ligados ao Congresso Eucarístico Hoje nós vamos a um dos capítulos do texto base do Congresso Eucarístico Nacional Eles o reconheceram no partir do pão O Senhor antecipou sacramentalmente sua entrega na última ceia Após a ressurreição ele se manifestou a seus discípulos Como somos peregrinos na história Queremos pedir ajuda aos discípulos de Emmaus Para aprender a reconhecê-lo no partir do pão Nosso desejo sincero é que todos os participantes do 17º Congresso Eucarístico Nacional Reconheçam sua presença e se tornem missionários e missionárias Levando consigo a riqueza do que viveremos juntos Ajudados agora pela reflexão oferecida pelo padre Giovanni Martottia Javeriano Cujos pontos principais oferecemos a todos O dia estava cinzento como o coração de todos os discípulos Cheios de medo, dúvidas e tristeza As esperanças messiânicas alimentadas por Jesus Dissiparam-se no vento da repressão romana E junto com elas Também os sonhos de um reino de Deus Por tanto tempo acalentado Se espatifou no inico patíbulo Que recebeu a condenação do justo O testemunho das mulheres De que o corpo de Jesus não estava no túmulo Não foi suficiente para convencer os apóstolos De que algo extraordinário havia acontecido Ninguém do grupo quis acreditar Mas quantas vezes lhes confirmara que iria ressuscitar Entesourar a memória de sua palavra Era pré-requisito indispensável Para não naufragar no meio da tragédia Sua palavra, meditada no coração É âncora segura da fé Fonte de esperança e força propulsora Do anúncio da boa nova Dois discípulos Tendo deixado a cidade de Jerusalém Teatro dos tristes acontecimentos Da prisão e execução do mestre Dirigiram-se a Emmaus Aldeia a duas horas de boa caminhada Parecem querer voltar ao seu passado E esquecer tudo o que havia acontecido Enterrando a última lembrança De suas esperanças frustradas Mas era justamente esse pavio fumegante Que os impelia a conversar Sobre aqueles mesmos eventos inesquecíveis O caminho pedregoso e acidentado Ritmava os inconstantes e ríspidos Pensamentos de seus corações Os olhos de sua memória Parecem fechados Completamente vedados A ponto de não reconhecer Nem mesmo o próprio Jesus Que aproximando-se Pôs-se a conversar com eles Estavam tão concentrados Que não deram nenhuma atenção Ao desconhecido Que toma a iniciativa E puxa a conversa Perguntando sobre o assunto Que os preocupava E que parecia tão sério O que é que vocês vão discutindo Pelo caminho? Estavam tristes e abatidos Pela morte de seu mestre Decepcionados Porque pensavam que ele fosse o Messias E agora acham que se enganaram Finalmente eles param Uma parada nessa caminhada Símbolo da nossa caminhada de vida É o primeiro passo para compreender Como nos afastamos dele A ponto de nem o reconhecermos mais E quanta tristeza sua falta Trouxe em nossa vida Ele nos visita Mas muitas vezes Não percebemos sua presença Porque ficamos agarrados Ao nosso velho modo de pensar A nossa imaginação Que quer determinar o agir de Deus O mesmo Jesus Que eles conheciam tão bem Estava distante deles Conversando com eles E mesmo assim Não o reconheceram Como é possível? Na verdade Jesus é o mesmo São os discípulos Que mudaram Fechando-se em sua esperança frustrada Não conseguem mais reconhecê-lo Antes Eles olhavam para Jesus Com confiança Acreditavam nele Agora estão decepcionados E o seu olhar é diferente As falsas expectativas Desvendaram os olhos No entanto Jesus cumpriu Todas as suas palavras Mas não como eles imaginavam É preciso receber algo novo Nova luz Para que os olhos se abram E finalmente o reconheçam A Jesus Que pergunta esclarecimentos Sobre esses acontecimentos Tão graves Responde Cléopas Com uma outra pergunta Que parece Expressar espanto E irritação Serás tu o único Forasteiro em Jerusalém Que desconhece O que se passou aí Nesses últimos dias Jesus se mostra Muito interessado E pronto a ouvir Tudo o que ocorreu Cléopas Informa o curioso Forasteiro Dos fatos Que tanto Marcaram a vida deles Conta tudo A partir do ministério De Jesus Conhecido como Nazareno Mas os dois discípulos Não souberam acolher Os acontecimentos E interpretá-los Eles estão Decepcionados A decepção dos discípulos É justificada Pelo fato de que Já fazia três dias Que todas essas coisas Tinham acontecido E ele não apareceu Depois de Jesus Ter escutado com atenção Toda a história Que eles tinham Para contar De repente Os repreende Com severidade Jesus com uma pergunta Sobre a necessidade Do sofrimento Do Messias Dá início A catequese Pascal É preciso Que a vida De Jesus Seja interpretada A luz Das sagradas Escrituras Quando chegaram Perto do povoado Para onde iam Ele fez de conta De que ia mais adiante Fica conosco Porque é tarde E o dia já declina Entrou então Para ficar com eles Realmente A vida sem ele Fica muito escura Sem luz Nem sentido Como um peregrino Em noite De lua nova Se compartilharmos Nossa jornada Com ele Ouvindo suas palavras Uma vez A mesa com eles Tomou o pão Pronunciou a bênção O partiu E distribuiu Entre eles Então Seus olhos Se abriram E o reconheceram É Jesus Que toma a iniciativa Que se aproximou Deles E lhes explicava Tudo Na fração Do pão Fez com que Seus olhos Se abrissem Eles agora O reconheceram Será ainda Jesus Que abrirá A mente Dos onze Para entenderem As escrituras Pois tudo O que estava Escrito Tinha Que se cumprir Jesus Desaparece No momento Em que os dois Discípulos O reconhecem É para nos advertir Que não se trata De uma visão Extraordinária Mas do normal Caminho da fé Que nos conduz Ao encontro Com Cristo vivo Na Eucaristia Na convivência Fraterna Na escuta Da palavra No testemunho Generoso E no compromisso Evangelizador Não são as feições Manifesta Sua dimensão Comunitária Revela Sua força Transformadora Revigora O coração Ilumina Os caminhos Da igreja E disseram Um ao outro Não ardia O nosso coração Quando ele nos falava Pelo caminho Quando nos explicava As escrituras Sob esse impulso Jubiloso Os dois Voltaram Para Jerusalém Voltou A esperança O entusiasmo A fé E a força Para retomar O caminho Ainda que seja Longo e difícil E a noite Adiantada Mas a escuridão Da noite Já não assusta mais A luz Que agora Brilha no coração É mais que suficiente Para vencer A treva Ameaçadora Ao chegar A Jerusalém Mais uma surpresa Agradável Os aguarda Acharam aí Reunidos Os onze Seus companheiros Que disseram É verdade O Senhor Ressurgiu E apareceu A Simão Então por sua vez Também contaram Os acontecimentos Do caminho E como Jesus Fora por eles Reconhecido Na fração Do pão A comunidade Que se perguntava Sobre como Reencontrar O Senhor Jesus Hoje São Lucas Narra o episódio Dos discípulos De Emmaus O relato Visa transmitir A comunidade A alegria Do encontro Com o Senhor O vivente É incentivá-lo A buscar Na comunhão E na vivência De igreja Uma experiência Pessoal De sua presença Todos aqueles Que buscam O Senhor De coração Sincero E apaixonado Abrindo-se Ao alimento De sua palavra E da ceia Eucarística Perceberão Sua voz E sua presença Jesus Se faz presente Como desconhecido Nos caminhos Da vida Nos encontros Inesperados Nos acontecimentos Cotidianos Que precisam Ser compreendidos A luz A luz De sua palavra Trata-se De identificar A ação De Deus Em nossa História Adquirindo Uma inteligência Espiritual Dos acontecimentos E fazendo Memória Como a Virgem Maria Fez Memória No coração Permaneça Conosco Meu irmão Minha irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Começa Essa segunda Parte Da nossa Conversa De hoje Com uma notícia Alegre Alviçareira Amanhã Às nove Horas Na nossa Catedral da Sé Eu ordenarei Mais um sacerdote Para a nossa Arquidiocese Diácono Moisés Que até agora Fazia o seu Estágio Pastoral Na Paróquia de São João Batista Em Nossa Senhora das Graças Em Quaraci Será ordenado Padre Moisés Teve toda a sua Formação Muito ligado À Catedral De Belém Depois foi para o Seminário Fez toda a sua Preparação Tem um laço Muito bonito Com o próprio Seminário E a partir De agora Como sacerdote Que será amanhã Ordenado Exercerá o seu Ministério Como vigário Paroquial Mons. Mons. Ocide Na paróquia De Nossa Senhora De Fátima Desejo que a Vida sacerdotal De Padre Moisés Seja marcada Pela bênção Da presença Do Senhor Pela graça Pelo amor De Deus Que acompanha Certamente A vida De todo sacerdote Portanto É com grande Alegria No coração Que eu farei Essa ordenação Sacerdotal Amanhã E todos vocês Que me acompanham Agora Sintam-se Convidados Convidados A participarem Conosco Dessa ordenação No dia 17 Eu farei A ordenação Do Diácono Evandro A ordenação Vai ser em Marapanim Lá Na Diocese De Castanhal Porque Ele é natural De Marapanim Então com seus Familiares Seus amigos Foi pedido Que a ordenação Seja realizada Lá Eu agradeço A Dom Carlos Vesselete A licença Para eu fazer Em Marapanim Esta ordenação No dia 23 Um sábado Odenarei Sacerdote O Diácono Divã Da Missão Belém Esse trabalho Maravilhoso De atenção Aos pobres Aos que vêm Da rua Então esse trabalho Lindíssimo Lá No sítio Bituba Em Benevides E a ordenação Será Está no dia 23 Às 16 Às 16 horas Na paróquia De Nossa Senhora Do Carmo Em Benevides Essas ordenações São uma oportunidade Que eu tenho Para agradecer A Nosso Senhor Pelos meus 25 anos De ordenação Episcopal Coloco sempre As ordenações Ligadas Às datas Da minha ordenação Episcopal Para louvar A Nosso Senhor E para que os frutos Deste ministério Se multipliquem Na graça E na força Do amor de Deus Portanto Eu agradeço Muito a Deus Esta oportunidade Das ordenações Que acontecem Durante este mês De julho Em nossa Arquidiocese De Belém Portanto O convite Ao povo de Deus Ao clero Para que amanhã Às 9 horas Estejamos reunidos Na Catedral Para esta Ordenação Sacerdotal E vamos agora A perguntas Que as pessoas Nos enviaram Que buscamos juntos As respostas A elas A primeira delas É de Cristiane Marques Que frequenta A Igreja das Mercês Como é que eu faço Para receber O meu kit Para participar Do encontro Um material Para eu participar Do encontro Cristiane A informação Vale para você E vale para todas As pessoas Que fizeram A sua inscrição Para a participação No Congresso Eucarístico Nacional É bom Todos lembrarem Que nós pedimos As pessoas Para fazerem As inscrições Na virada Do mês Finalzinho de julho Início de agosto Todos receberão A sua identificação Uma pulseira Que vai servir Para cada evento Ou crachá Segundo a Participação Das pessoas E ali As pessoas Receberão Também o seu kit Com tudo aquilo Que diz respeito Ao Congresso Eucarístico Nacional Nós não Distribuímos Isso com muita Antecedência Por um motivo Porque temos O risco Das pessoas No meio De tantas coisas Que fazem Perderem Esses elementos Importantes Que estarão No kit Do Congresso Eucarístico Nacional E nós pensamos Em entregar Bem nas vésperas Nos primeiros dias Do mês de agosto Nós divulgaremos Adequadamente Os postos Nos quais As pessoas Poderão se apresentar E receber O seu kit Do Congresso Eucarístico Nacional Lembrando Do que as pessoas Fazem a sua inscrição Essa inscrição Lhes possibilita De ter acesso A alguns espaços No mangueirão Essa inscrição Lhes possibilita A participação Em outros eventos Mas O Congresso Eucarístico Cristiano É para todo O povo de Deus As paróquias Receberão Uma cota De tantos Participantes Que depois Entrarão Também Nos grandes eventos Do Congresso Eucarístico Porque nós queremos Que o povo de Deus Participe efetivamente Deste grande evento De nossa vida De igreja Portanto É importante Que todos Tenham conhecimento Os kits Serão distribuídos Finalzinho de julho Princípio de agosto Nos locais Que serão comunicados Através Dos nossos meios De comunicação Fique tranquila Porque tendo Feito a sua inscrição É claro Que você Receberá O material Adequado A participação No Congresso Eucarístico Nacional Segunda pergunta É de Frei Alexandre Da Fraternidade O Caminho É um questionamento Que pode estar No coração De muitos E o lugar dos pobres No Congresso Eucarístico Então quero perguntar Ao Dom Berto Qual vai ser A participação Dos pobres No Congresso Eucarístico Primeiro que o Congresso É feito para todos O Congresso é para todo mundo Pobres Ricos Feios Bonitos Gordos Magros Calvos Para todo mundo O Congresso é feito Para todo mundo Na quarta Especialmente com os mais pobres Com os mais excluídos Então nós contamos Efetivamente Com o trabalho Por exemplo Da Fraternidade O Caminho Da Missão Belém Ou de outros grupos Para a regimentar Esses moradores da rua Porque nós queremos Todos eles Às dez e meia da manhã Na quarta-feira Dentro da semana Do Congresso Eucarístico Lá Na nossa Catedral da Sé Mas Todos Todos Sem exceção São convidados A participar dos eventos Do Congresso Eucarístico Nacional Até porque A maior parte Da nossa população Não é a quinhada De riquezas A nossa população É uma população Pobre Carente E que tem o seu lugar No coração de Deus E no coração Da igreja Pergunta agora Vem de Caroline Da Comunidade Sementes do Verbo O que fazer Com os coroinhas Que celebram Que ajudam a celebrar A missa Mas não participam Da missa Ao mesmo tempo É muito importante Caroline Que exista A formação Dos servidores Do altar Coroinhas Ou acólitos Como eles são chamados De acordo com os lugares Então eles precisam Ser formados A orientação Da arquidiocese É que cada paróquia Tenha um casal Vindo do encontro De casais com Cristo Da pastoral familiar Ou de outras pastorais Um casal Ao qual É dada A responsabilidade Do acompanhamento E da formação Dos coroinhas Os coroinhas São uma instituição Impressionante Bonita Presente Em toda a vida De nossa Arquidiocese de Belém Gosto muito Da presença deles Da sua atuação Como eles estão Presentes E vivos Tanto que No dia da abertura Do congresso Eucarístico nacional Os coroinhas Da arquidiocese Porque estaremos Também no dia De São Tarcísio Que é padroeiro Dos servidores Do altar Eles sairão Às três horas Da tarde Da paróquia Do coração Eucarístico E ali pertinho Do mangueirão E sairão Em procissão Com suas túnicas Ou batinas Todos Bem caracterizados Sairão em procissão E farão Uma espécie De abraço Do mangueirão O mangueirão Será circundado Por essa presença Bonita Dos servidores Do altar Em nossa Arquidiocese Normalmente Eles fazem Uma procissão De São Tarcísio Nesse dia Dessa feita Eles levarão A imagem De São Tarcísio E farão O abraço Ao mangueirão Simbolizando O início Do congresso Eucarístico Nacional Será uma Uma celebração Muito bonita Também com essa Presença Dos coroinhas De nossa Arquidiocese Caríssimo irmão Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Permaneça para sempre Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto